Agora se bora, pué! Oi, oi, nós uma tá engolada nós dois agora Eu, você e você e eu, tá bom? Você gosta de você, canta por todo canto? Não, eu só canto pela boca, filho da peste Eu tô falando todo canto do mundo Aí eu sou o viajado do mundo inteiro Você é um cara viajado Ainda ontem eu tava fora do Brasil Você tava onde? Aí em Osasco Aí também em Osasco O cara cantando lá Ah é? Foi agora assim Agora é eu e você e você e eu, tá bom? Quero bem, quero bem Meu amor diga também Quero bem pra te amar Pra sofrer tá no bará Quero bem, quero bem Meu amor diga também Quero bem pra te amar Pra sofrer tá no bará E quando vai o outro vem E quando vem o outro vai E quando entra o outro sai E quando chega o outro já tá Quando chega o outro sai E quando sai o outro chega E quem come até manteiga O pão pode masticar Aí meu amigo chega ele Já teca a mão no bolso Segurou no rolo grosso De dinheiro pra gastar É por ele não tem força Já tá de bigode branco Isso é dinheiro no banco Que passa a metade pra cá E ele vem me ajudar E fez uma paga perfeita E pagou com uma mão direita Pra o dinheiro aumentar Por isso a gente respeita É um negão da minha cor Honesto, trabalhador Tem Deus pra lhe abençoar Agora a Magali chegou E com a sacola Na mão no dinheiro Do meu salão Que ela trouxe pra gastar E ela é linda de infecção Que está parada ali Nem a marca suplicita Em beleza em seu lugar E quando tá bagunitinho É com você na minha frente Canta a cor do talento Meu vento É meu língua Bota lá seu movimento Joga o futuro pra fora E quem nunca viu Vem agora Dos cavadores cantar E como cantar agora É pena branca e azulão Dois poeta do sardão Que canta pra te lascar Eu tô sendo o meu coração É passando daquele lado Que são os seus dourados Que Jesus não tô tratado A beleza Estão é de lado Tá passando Eu tô cantando E o outro já tá levando É o peso de lascada E esse negão é bacana Eu gostei desse negão Se quer ver Meu ricardão De moto Pode calar Passa lá meu carimbão E fique lá do outro lado Porque o lugar de lascada É daquele lado E você de braço cruzado Tá linda Feito uma afronta Quando a mulher formou Foi beleza pra salvar É a esposa do totô E tá gostando da poesia Bola e dente Gerofria Branco e dente Saraná E o jovem de garantia Gostei daquele menino Cabelo tá bem caindo De tanta mulher beijada Agora tá caindo Mas esse eu boto o pé E ele gosta de mulher É um caro espetacular E o voo é solar o pé Olha na carreta Do repente Botar o braço pra frente Sem nada deixar faltar Eu nasci pra voz E de repente Eu canto Qual que eu analiso E o que eu tenho no meu juízo Só Cristo pode tomar Eu machuco Penero o piso Piru Machuco e penero E a planela Que eu tempero Fica rico Mas o negócio é bem sincero Meu negócio é com você Escreve quem sabe ler E canta quem sabe cantar E eu boto é pra derreter Que eu só canto novidade Que essa minha qualidade Nem nasceu Nem nascerá E hoje eu tô nessa cidade Mas perto eu tô viajando Então eu tô recantando Lá em Belém do Pará E na branca Eu tô brincando Essa arremessa pro meu lado Diga se tem bombargado Que é pra gente misturar Que você hoje tá lascado Preto da seribobéia Macaco do pé de pé Cabileira de prehar Vou entrar na sua ideia Vou lhe dar círculo apado E deixar as costas aleijadas Só de cacete de badalho Eu gosto do meu camarada Se tiver cantiga Bota cantiga Eu tenho de magote Quanto mais tira mais dá Estampa a boca do bote Sacada a água pra fora Que eu vou começar agora Lá apertar nesse lugar Eu arrebenta o trinco A outora o outora o trinco Arrebenta o cantador Minha peita Quando começa a rochar E a força e orienta Meu colega brasileiro Agaranta seu pondeiro Que eu tô doido pra cantar Eu quero é cantamandeiro Meu negócio é com você Cante lá pra dar prazer Desgosto não quero dar E eu pego é pra derreter Me diga lá meu irmão Se entra no carreirão Tu fala bem de pena E bote lá seu carreirão É bota o centro Eu boto o meu Com o mesmo Deus que me deu É o mesmo Deus que te dá Passando tudo perdeu E eu roubo com o refrão Venceu no carreirão Que é pra gente trabalhar E bote lá seu refrão Um dia lembre camarada E a rocha e essa toada Que eu tô pronto pra cantar Tá certo meu camarada No outro verso da frente Eu vou pegar a corrente Sem deixar ela quebrar É bota é cara Língua dentro Língua dentro E bota é cara Hoje tu vai levar a vara Do satanã em regar Você diz que me dá bara Com cantorio de coco Vai enfrentar o sufoco De ver nariz e penar Eu arrependo esse caboclo Que canta que analisa Machuca, penera e pisa E pisa no cão devagar Já vou começar brigando Pra dar valor ao trabalho Você que não é o falo Pode me enfrentar brigando Que eu vou lhe bater Cantando sem nem dar o empurrão Se eu era o palavrão Que é na estrada reta Vou atingir minha merda Sem manjar a proteção Eu vou cego teu patrão Tu vai ser meu empregado Tem que fazer meu mandado Ou foi eu pegue a função Não diga que não foi não Não diga que não foi não Se não perde seu cartaz Tá vendo esse rapaz Seu pressa pra passar fome Pois tá vendo esse homem Leva assim de nada mais Você hoje encontrou Paraculo Pra Ruela Arame Pra sua goela Que nem bagasse no show Vale a pena e eu não sou Pra mandado de ninguém Você disse a mais de cem Que cantar não dava em mim E o mal de quem canta rir E pensa que ele canta bem Diga que eu não canto nada Diga que eu não analiso Diga que eu não improviso Diga que eu não sei de nada Diga que eu tenho cachorro Diga que nada valeu Diga que não entendeu Toda essa minha cantiga Só não quero que tu diga Que canta mais do que Eu quero guiar o passo Pra entrar no meu caminho Você já está pertinho Do abismo dos fracassos É hoje que eu lhe desgraço Por essa cantiga imunda Já dá um tapa profundo Na cara desse feliz Ele vai ver o nariz Passar do pé da boca Tem cantador por aí Na hora que ele me vê Ele começa a tremer Dá vontade de cair Começa a se distrair Porque eu sou cantador Eu sou embolador E sabe o que aconteceu Ninguém sabe quem sou eu Sou eu quem sei o que eu sei Você tem que cantar tudo Mas você não canta nada Corno da ponta virada O seu chico está negraúdo Pega o conteúdo Pra entrar e se lascar Aqui eu vou lhe rebentar Cantando no canheirão Que esse cueta azulão Só bota pra detonar E eu daqui Você de lá E você de lá Eu daqui Voltando pra encardir Porcelado devagar Eu volto pra lascar Meu amigo Eu vou encano Tu vai me acompanhando Pegue no pé que eu cudei Cante tudo Mãe a voz Você é perna do cano Olha eu sou do mesmo jeito Tem a largura do ente Que o bagulho vai entrar Eu sou todo Nós usando meu amigo Verdadeiro Na tecada do pandeiro Sou escavão e desculpa Isso é rima de tropeiro Você já passou na prova Sua cantoria nova E se renova no lugar Eu quente valorizar Que você é cantador Pois é grande Que o embolador Que vem que é firme a curar Ai meu respeito senhor E aonde a gente canta Bota força na garganta Pra nada deixar faltar Tem que carregar Pra minha sangra Faz quem entra Faz quem sai Dois amostras É o cartaz Todo um gago chegado A cantoria que nós faz Ela é interpretada Os amigos da embolada Que divulga o verso lá Os amigos da embolada Tá ouvindo o meu show De poeta embolador E pena branca popular E eu fui ainda sou Mas eu sou que ainda fui Vou no lugar Pra ganhar luz Deixar beleza no lar Eu vou amar Vou amar Vou amar Vou amar Não sei a quem Quem ama É quem vive bem Ninguém vive sem amar Vou amar Vou amar Vou amar Não sei a quem Quem ama É quem vive bem Ninguém vive sem amar Vou amar Vou amar Vou amar Não sei a quem É quem vive bem Ninguém vive sem amar Eita cantoria boa danada rapaz Essa é ótima Eu gostei da pegada com você meu poeta Gostou? Olha essa pegada foi boa Boa Foi gostosa Rapaz Agora eu vi que você passou no teste Eu passei no teste Você passou no teste Então já estou preparado pra guiar com você de estrada aqui fora Pra viajar comigo por esse mundo afora Eita que coisa boa Rapaz olha O povo foi sempre falar pra mim assim Olha azulão Toma cuidado que lá em São Paulo tem um baixinho do cabelo grisalho Eita caba machuca Olha com a barba de gordo que quando pega não tem moleza não O nome do cabo é pena branca Pena branca E eu não estava nem negado Olha aí Mas disseram-me também que tinha um azulão Sim Da de Vitória de Santo Antão É ele Da terra da virtudes que o cabo é danado É bunda e pandeiro e bunda e viola Rapaz olha eu sempre comecei com essas coisas meu filho Isso De mundo afora na viola e no pandeiro Mas graças a Deus eu tenho uns amigos também que trabalham muito bem E quando a gente se encontre a festa desse jeito É isso aí Pueca Aí o show não para O show continua Amigo Desembolada Deixa o seu like aí Vê aí Olha o joinha E vamos botar pra valer Beleza Tamo junto